Ah, mas por que nunca ninguém me falou isso antes? O homem é como o sol. O sol sempre é sol. A lua não. A lua tem fases. E uma coisa que o homem não precisa entender é que o sol sempre é sol. A lua não. A lua tem fases. O sol, o dia que ele casou, o sorvete preferido dele era de maracujá. Depois de 20 anos, você pode perguntar qual sorvete preferido dele que era de maracujá. A lua não. A lua chega em casa dizendo, ai, eu queria um sorvete maracujá. E o sol diz assim, ai, então eu vou comprar pra você, mas não dá mais, porque é meia-noite. Tá tudo fechado. E ela vai dormir com o desejo de chupar um sorvete maracujá, porque é o que ela mais gosta na vida. No outro dia, quando ele volta do trabalho, ele chega em casa com um pote de sorvete maracujá. E a lua vai dizer, não tem de morango, porque já mudou a fase. Porque o sol sempre é sol. A lua não. A lua tem fases.